Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nina e adoro rimar. Amo brincar e sou apaixonada por animais, cachorros, gatos, passarinhos, mas todos livres para voar e explorar. A natureza é o meu lugar e eu protejo as árvores, minhas grandes amigas que sempre ganham fortes abraços. Amo brincar para mim é essencial, porque a vida é uma escola divertida onde a gente aprende o que realmente importa. Ser feliz e ver tudo com alegria faz parte de quem eu sou. Eu sei que dizem que amor rima com dor, mas o amor que mais importa para mim sou eu mesma. Eu me amo muito e isso deixa minha vida mais feliz. Ah, e amor também é comer bolo de chocolate. Não tem coisa melhor. Adoro meus amigos e estamos sempre rindo e brincando juntos. Quando vejo alguém triste, chego junto, escuto e dou um abraço. No final, digo, o universo te ama. E ver essa pessoa sorrir é minha maior recompensa. Como toda adolescente, amo música, tocar guitarra, violão e especialmente meu doce violino. Canto para alegrar e fazer todo mundo se sentir bem. Então, para todos que estão aí me ouvindo e que talvez sejam meus fãs, quem sabe. Desejo que a vida de vocês seja cheia de humor e amor. A vida pode ser difícil às vezes, mas vamos juntos tornar essa experiência mais leve e feliz. Escreve aí nos comentários o seu maior sonho. O meu é ver todos felizes e com amor no coração e que amem viver. Um beijo enorme no coração. Sejam sempre felizes. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau.